Olá, gente! Tudo bom? Vocês sabem que nesse final de semana acontece em Brasília o Festival de Inverno. Pelo terceiro ano consecutivo, a capital recebe esse grande evento e esse ano com algumas mudanças. A primeira é que o local do show vai ser no estacionamento do Mané Garrincha. Também os dias que aumentaram, agora serão três dias. E o evento também vai abrir oportunidade para bandas da capital, bandas de Brasília. Uma dessas bandas é a banda Satisfaction, que hoje está aqui conversando com a gente, apenas dois integrantes, o Marcos Brito e o Rob da Cunha, que vão conversar um pouquinho com a gente, contar a história da banda e como que vai ser a apresentação deles no show. Vou conversar primeiro com o Marcos. Marcos, conta um pouco pra gente como que a banda surgiu, quantos anos ela tem, qual o foco, né? O tipo de música. Então, a banda surgiu há nove anos atrás, banda Satisfaction. A gente, somos músicos profissionais. Convidei o Rob, eu estava morando na Europa, voltei pra cá, e aí precisava trabalhar com música, porque eu tocava muito jazz, né? E queria tocar também música pop, pra termos comerciais é bem vantajoso. Aí eu chamei o Rob e falei, vamos desenvolver um projeto de qualidade de músicas nacionais e internacionais. E de lá pra cá, nós viemos trabalhando, selecionando os músicos, e estamos com essa formação, eu, Marco Brito, Rob da Cunha Baixo, Ed Carvalho, guitarra, e nosso cantor atual, Max Alencar. É, conta pra gente como que surgiu o nome da banda. É, uma coisa muito engraçada, porque foi assim, do acaso, né? Eu tinha um grupo de jazz, que a gente tocava numa casa chamada Zero Bar, e tinha um festival de jazz. Dentro desse repertório de jazz, a única música era Satisfaction, no arranjo do baterista japonês. E o dono da casa falou assim, olha, Marco, muito legal, foi bom, você não tem uma banda pop, não? E eu precisando trabalhar, né, tinha voltado da Europa, eu falei, bom, tem sim. Ele falou, ah, que legal, que música que vocês tocam? E eu realmente, assim, focado em bossa nova, música brasileira, jazz e tal. Aí eu lembrei de Satisfaction, era a única que eu lembrei. Falei, olha, a gente toca Satisfaction, você conhece? Pô, eu conheço. E a banda? Eu falei, ó, a banda chama Satisfaction, você conhece? O cara, cara, que nome maneiro. Eu falei, então. A banda é uma das mais premiadas, né, de Brasília, já recebeu o título de melhor banda de Brasília por três anos. E eu queria que você falasse como que é isso, né? E as cidades que vocês andam, vocês vão pelo Brasil divulgando Brasília, né? Conta um pouco pra gente como que é o trabalho, né? Com relação, assim, às premiações que a banda veio tendo nesse longo desses anos, foi devido ao empenho que nós tivemos, que nós realmente nos deu igual o Marcos tinha dito, a gente se dedicou, caiu pra dentro mesmo da sala de ensaio, e era segunda, terça, quarta, quinta, no dia que não tava tocando, a gente ensaiando, 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 e esse trabalho veio, vieram os resultados, né? E com esses resultados de 2004, 2005, 2006, que nós fomos premiados, acabou levando a gente já a tocar no estado do Mato Grosso, no estado de Goiás, nós tocamos até no Rio de Janeiro. Nesse tempo a banda já lançou um CD, né? É. Esse é o nosso CD autoral, foi lançado em 2005, tivemos o patrocínio do Café Cancún, da Lisbrave, do Hospital Anchieta, que acredita no nosso trabalho, e falamos assim, o público cobrava, pô, vocês não têm música de vocês? Então nós resolvemos nos reunir, compomos algumas músicas, e fizemos arranjos e lançamos o nosso CD. Resolvemos focar onde que a gente é bom mesmo, que é interpretar e tocar, fazer uma releitura de clássicos, hits, enfim, música do universo pop rock, do house, do reggae, e o nosso foco é qualidade. Vocês se apresentam logo na sexta-feira, eu queria que você falasse o que o público pode esperar do show de vocês. Primeiro, eu queria dizer que nós estamos muito felizes, que pra gente é como se fosse um prêmio de reconhecimento, pois normalmente nós somos contratados pra abrir esses meus festivais. Dessa vez, nós não participamos da seletiva, nós fomos convidados a tocar com uma das atrações. nos colocaram, ao meu ver, um dia muito bacana, onde vai ter 21 horas Biquíni Cavadão, depois Lus Santos, depois a Sars Faction, e depois o Traje Rigor. Ou seja, nos colocaram num dia excelente, no horário de pico, que a gente deve tocar por volta de uma hora da manhã. Então, pra não deixar passar em branco, o que nós fizemos? Nós preparamos um show inédito, estudamos as músicas que a gente tinha mais a ver com a gente, que a gente queria tocar, e por enquanto ainda não estávamos tocando. Fizemos os arranjos, colocamos roupa nova nelas, e preparamos um show inédito, que vai ser tocado no dia 3 de julho, numa nega rincha. Então, Thay, eu gostaria, pra finalizar, que vocês fizessem um convite, né, do nosso público, pra irem ao Festival de Brasília, o Festival de Inverno, e apreciar. É, olha, eu queria convidar todos, porque realmente vai ser um evento diferenciado, vai ter uma decoração, vai ter uma praça de alimentação, serão dois palcos, o palco Brasília vai ser da mesma estrutura do palco das bandas nacionais, vai ser um palco do lado do outro, mesmo sistema de som. Vai ter também uma tenda eletrônica, vai ter, assim, muita organização, conforto, é um evento de qualidade. Então, nós preparamos um show inédito, esperamos a presença de todos vocês. Então é isso, gente, não esqueçam, a apresentação da banda Satisfaction é sexta-feira, dia 3, do Festival de Inverno de Brasília. E aí